DJ Isaac, o mais bravo Eu vou socar, socar, soca sua pepeca Eu vou socar, socar, soca sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Ó, eu vou socar, socar, soca sua pepeca Eu vou socar, socar, soca sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Verbola de perna aberta, rebola de perna aberta Ela rebola o corpusão, ai meu Deus fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo DJ Uzaki, o mais brabo DJ Uzaki, o mais brabo na minha morra